Parkour com a vanzinha de palhaço Os palhaços tá tudo aqui na vanzinha O primeiro que buzinar é palhaço Já até parei Tá cheio, tá cheio Bora Em busca do segundão Que isso, pô Agora vai tá com sangue nos olhos Então vambora Ó o drift Ó, velho Carioca, você estragou meu drift, carioca Drift com a vanzinha de palhaço Ó o Rodrigues Começou o barulho doido dessa van Nossa, Rodrigues Nossa, o carioca Tentou pegar o Juan ali, velho O bom que vai sobrando Vaca aqui Nossa, que isso Ele só ficou fora aí Deu ruim ali, ó Eu vi tentando ir no mesmo No mesmo lugar E deu ruim Ah, velho Poxa, quem caiu aqui? Tinha alguém aqui? Não aguentei ele não, rapaziada Pressão, neném Ah, Rodrigues Em vez de tentar passar Preferiu jogar pra bater e cair Do que tentar passar isso Quando eu entro Rodrigues É E aí, Victor Nossa, velho Vocês estão muito longe, velho Que nada Rapidinho Você faz esses montes de curvas que tem aqui Essas comecinhas que tá chatinhas mesmo Não, mas tipo Vocês estão que se distanciaram bastante Até chegar aí já Parece que é longe Esse que é o problema Eu vi vocês longe Olhando pelo Pelo próprio jogo Olhei na tela E vocês lá na área Lá fazendo a curva O Victor tá em segundo? Tá Eu acho que ele tá Ah, não Então tem que fazer Ele tá chegando aqui Doidinho pra bater Tem que fazer alguma coisa Pra mudar isso Ai Cadê era Cadê era, meu nobre Eu vou lá e quase cai Nossa, olha lá Vocês lá em cima, velho Eu não sei se é Tipo, essa corrida Tá tendo a ilusão de ótica Tá muito longe Nossa, velho Ih, caiu Não, porque trocou Você vai trocando a posição no mapa Aí deu o dano Tá na colenda Olha que eu perdi De vista aqui Ai, ai, ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu duvido Eu duvido Ai, ai O medo é ouvir Chegar correndo com um doido aqui Porque eu tô num ponto legalzinho De tomar pancada De voar lá na casa do chapéu Eu duvido Ah, de lado aí, né? Consegui fazer a curva No jeitinho Só tomar aquele porradão Pra cara fora Nossa, velho Por que que não acertou esse pulo? Carioca, o combo ali, velho Eu tô emocionado Eu acho que caiu no leg Você acredita? Porque eu fui na seta aqui O mais acelerado Que eu consegui E fui Porém, agora ele vai me derrubar Porque eu vou ter que Fazer aquela curva É, ele tá chatinho Você tem que dar a rézinha Senão a panzinha não vai querer subir E eu tô indo embora aqui Tentando acelerar Como se não houvesse amanhã Calma aí, Stanley Qual a graça de jogar sozinho, Mike? Me diga você No último serviço Nossa, terminou Você achou muito engraçado, né? Aí, aí Aí você tem um ponto Ai, vou cair Vou cair Vai, vai Vai, manzinha Ai, velho Me lasquei, velho Com os pulinhos automáticos Do capiroto aqui Se você ver Onde eu tô agarrado aqui, Mike? Você chora junto comigo, velho Mas foi de felicidade Oxe, velho Que isso Rapaz, o cara botou uns boost automáticos Chega Ô, Juan Só um toquinho, Juan Só um toquinho de leve, velho Um toquinho de leve Ô, Juan O mais rápido possível Obrigado, eu trolou aqui Espero que na hora que vocês chegarem Seriam trollados também Cadê? Você já passou? Não, eu tô no treco automático aqui Agora foi Ih, tem automático Eu não tenho sorte Não é automático Não é porque os boost Você vai ver a rampa lá Se dá rézinha até o final da rampa E acelera Senão seu carro não vai chegar Passar mais Eu sofrer menos Não quer jogar sozinho? Joga aquele jogo de ontem Com os inscritos Tá queimado Tá queimado Tô vendo pela live Depois desses pulinhos Que você caba Se você chegar lá na rampa Lá em cima Você dá rézinha E acelera Rapaz Você tá de Você tá desumilde, hein, velho Ah, eu passei isso aí Agora por cair Igual um bobão Eu adoro No último boost Meu carro batia na quina Eu cheguei aqui de boa Certeza? Ó, e caí Consegui parar No lugar certo ainda Rapaz, o meu carro No último Eu sempre batia Sempre batia na quina da pista Olha que tá rézinha Aí agora a avó Não quer subir aqui, não Nossa, que van cansada, Mike Verdade Rapaz, você ia passar direto Entendeu? Você usou o furtivo por precaução Puxa Oi? E eu paro Eu tava torto E ia ir longe, rapaz Não, calma aí Freio OBS Famoso Freio OBS Sujeira não, rapaziada Ai Nossa senhora É o freio que freia E grava ao mesmo tempo Não você faz isso, não O que é que o carioca Tô xingando ali já, velho Cara, não consegue jogar em paz Não adianta Olha o Mike onde tá, velho E aí, Mike Calma, amigo Tem que andar de ré Eu não sou treinado pra andar de ré, não Só sem andar pra frente Ah, velho Olha isso Eu tô triste Toda hora que tem que fazer uma curva assim Pra trocar de plataforma Eu tô passando fome Eu duvido você errar aí, Mike Três vezes Também duvido Rapaz, eu não sei o que tem que fazer aqui Eu vou acelerar de ré Eu acho que o Mike não é homem pra errar três vezes, não, galera Também acho A escada atirando Freio Cai aí, Mike Não, que isso, mano Tô te zicando, não, velho Tô te fazendo um pedido Pedido dejeitado, então Que miserável Seu pedido foi cancelado É isso aí que eu indolou de vocês, rapaziada Cara desumilde, velho Olha lá onde o homem tá O homem parece que tá usando speed boost Aí é coisa do Juan e do Bruno Aí é verdade Tô tentando usar o cérebro Por incrível que pareça Não é o normal, mas tô tentando usar Jogando com o cérebro Ai É, porque eu aqui joguei igual um idiota E acabei de errar na frente Eu já que pute, velho Parabéns Pega seu diploma Ai, velho Na frente do checkpoint Eu quero o meu pai No final da corrida Você passa na linha de chegada E busca seu diploma, beleza? Que aiva, velho Pô, o Savan simplesmente mandou um Rapaz Depois você olha o checkpoint aí O quê? Eu que tô longe Peguei 18 checkpoints ainda São quantos? Ah, doido 40 Então faz assim Pega 20 em primeiro Deixa que eu pego os outros 20 em primeiro É, Mike É igual Estonks Você ri, né? Você ri, né? Quer mais trabalho Ah, errei de novo, velho Não errei da parte da idade ré, hein? Não errei na... Tipo, depois passa dela no pineco Mas pelo menos foi depois Através de fazer esse fineco aí, Ui Então espera aí pra nós ir junto Não, meu querido Não é agradecido Sou um cara solitário Lobo solitário, beleza? Eu acho que você é muito desumilde Esse aí que indolou de você, galera? Você tá pertinho, pertinho Um vacilo que eu dei aqui já era Então... Eu quero ver se dá três vacilos Não Mas aí também eu tenho que parar de vacilar, né? Se eu não tivesse errado na frente Na frente do cheque Se eu não tivesse errado na frente do cheque E errado agora de novo Eu tava mais perto, né? Criando conteúdo Criando conteúdo Criando conteúdo Mil likes, rapaziada Muito obrigado Todo mundo que tá deixando likezão na live E só bora, mano Lembrando que o canal do Mike Stanley Esse desumilde aí Tá aí na descrição, galera É verdade A parte do... Tá na descrição, beleza? Bora, gente Põe fogo nessa vãzinha Véi aí, ó Rapaz Antes eu tava conseguindo Pela mente ver Agora Não consigo sentir nem seu ki, mas Continuiu, sim Vai, cansada Ai, travou Isso, vai errando aí, Mike Não quer subir ou morrer Eu não te vejo, véi Ah, tem que restaurar aqui Já foi o primeiro eu Cadê você? Fala pra mim Ah, pela live aqui Eu já passei esse polinho Tem um tempinho já Então Cadê você? Pode falar pra mim, véi Por aí Sou outro no mundo Sou outro no mundo RD quase não erra É verdade, pô Imagina se errasse, né? É verdade Passei a cal pra ela Passei a cal pra ela E ela tá assim Então é por isso que nos seus vídeos você quase não é Silêncio Silêncio, silêncio Silêncio Ah, você tá pertinho passando a plataforma aqui Então espera aí, Mike Pertinho, pertinho Ai, ai, não, 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 não Isso, 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 isso Ei, eu não fui neguinho Droga Eu duvido que ia ficar errando aí Você vai acompanhar E esse barulho de vão aqui? Ih, tá chegando outro aqui, véi Tá zicando demais É, mas tá chegando outro aqui, ó Não chegando em mim, tá bom Véi, eu não te vejo, véi Cadê você, bicho? Não, você não precisa de me ver não Depois te manda uma foto Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo, rapaz Aí, ó Chegou o bicho doido Ai, ai, ai Ó, vida, já quitou Ah, qual foi, carioca? Aí, falou Consegue bater Foi que vai ver o site Pois é, porque não tá conseguindo bater em ninguém A gente faz bater nem tava rindo a toa aí, jogando Tá achando que eu também vou vir ver o site, tá, rapaziada? Acompanhou o Zerosio Como é? Ih, foram críticos Pelo amor de Deus, cai no vãozinho Pai de graça Cai, 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 cai Segura, 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 segura Ai, ai, ai Eu caindo também Agora já era Mano, você trolou demais ali Não, 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 não Se fizer igual é humilde Nossa, quase Quase, véi Custou o cara esse Não, eu não quero ganhar não, Mike Pode vir Eu só não queria ficar sozinho Entendi Entendeu? Já tô caindo aqui sozinho de novo Assim, chegando morrendo o fineco Aí, aí, você é desumilde Pelo amor de Deus Aí, o Mike é desumilde Ó, o Rodrigo também foi de base Galera, tô achando que a live vai acabar, hein, galera Ô, fui no cinema lá Assisti aquele filme lá Animais Fantásticos Nunca tinha assistido nenhum filme daqueles, né Parece que aquele lá é o 3 Parece que já tem dois Que eu vou procurar pra assistir Na casa da Harry Potter Voltando à história do Harry Potter Pois é, até que eu gostei Não gostei do cinema Mas gostei do filme Não acerto uma naquele cinema, véi Ah, aqui eu já entreguei até o terceiro Segundão também Errei Caiu a casa pra mim Errei Ah, minha casa já caiu Já entreguei o primeiro Segundão Agora, aí vai ser sacanagem Todo mundo perder pro Juan Ah, aqui eu já aceitei Não consigo passar o fineco Aí na frente do checkpoint Agora foi minha vez da aula Que isso, Stanley? Era só pegar o cheque Mas eu quis acelerar demais Como é que você falou comigo? Não, acabar a corrida Você pega o seu diploma? Exatamente Vou pegar o meu lá também Eu vou cair aqui também Humilde E aí, ó O negócio é saber Se vai ter diploma pra todo mundo, né? Ah, chegou esse negócio aqui Isso aqui eu não consigo passar Isso aqui fácil não, véi Não espera então Porque é trendinho Que você fica trocando de lado Ah lá, já errei, ó Duvido que você tem coragem Já errei, já errei Já errei Aqui, povinho Ah, esse bolinho aí Foi onde o Calete entregou A paçoca mais ou menos No vídeo, lá Onde quem? Esse bolinho entregou O Calete No vídeo ele entregou Uma paçoquinha Excepcional Nossa, véi Mas eu acho que eu passei Humilde Humilde Tô te esperando Você tá perto Olha você passando ali no tubo Ali igual um foguetão danado Nossa Senhora Não foi tão esperto Ai, meu Deus Agora o Mike vai chegar No embalo aqui E vai embora Acelera, mano Esse bolinho aqui Eu vou sofrer nele Porque eu também tenho dificuldade Nossa, tomara que você sofra Bastante aí, tá Uma já tá aqui Tomara que você sofra O One te atrapalhe O One tá embrasado Soltou foguete aqui na corrida Será que é porque Quem passou daquilo ali Vai ser vencedor? Ela já caiu No primeiro tentativa do bolinho Acabou Se tá no chão, acabou Com certeza Será? Ó, mais foguete Mais foguete Deixar Esses dias eu tô chegando Lá na casa da avó Que dia que você deixou O notebook lá Fui lá buscar o notebook Aí escutei uns estalos Aí é Passaram alguém dessa Pra melhor, né? Não sei Sei que te deu uns estalos Aí minha querida tá assim Que isso Foguete Foguete Nada mais que fogos E artifício Ó o girinho Ó o girinho Você erra mais dois minutinhos Que dava Será? Você passou aí? Ah, sim Agora eu ia correr Pelo chão lá fora Vim neguinho Lazarento Bora Carrinho cansado Olha lá Passou com line Vim que fazia a boa aqui Is it busy?